Sabia que a origem da variola do macaco é desconhecida, mas acredita-se que seja disseminada por ratos e esquilo nas florestas tropicais da África, principalmente na África Ocidental e Central. A maioria dos casos aconteceram na República Democrática do Congo. Atualmente, já foram notificados casos de variola do macaco na Europa e na América do Norte, sem resisto de morte. Ah, seja bem-vindo ao meu canal. Confira agora o conteúdo que preparei para você entender. Não esqueça de se inscrever no canal e colocar o seu like, o dislike e o seu comentário. A variola do macaco é uma infecção causada pelos vírus da variola que afeta homens e animal. A variola do macaco pertence à mesma família da variola humana. A sua transmissão é pelo contato próximo da pessoa infectada. Os vírus podem entrar no corpo por lesão da pele, pela respiração, pelos olhos e boca, por tosse e espirro. Pode ser transmitida de um animal para o ser humano. Os ratos são os maiores intermediários da doença. A doença da variola do macaco é mais frequente em jovens. Os seus sinais de sinoma são igual da variola humana. E são febre, calafrio, dor de cabeça, dor muscular, dor nas costas, cansaço extremo, erupções na pele, bolhas por todo o corpo que se abrem depois de um tempo e enchaços, ganglios e coceira. A sua prevenção, segundo a OMS, é evitar contato próximo com pessoas infectadas ou com materiais contaminados, incluindo roupas, lençol, toalha, usada por alguém doente com variola, evitar contato com animal doente ou morto. Todos os alimentos de origem animal, como a carne, devem ser bem cozidos. O outro método de prevenção é a vacinação contra a variola. O seu tratamento é assintomático. Recomenda. Se apresenta lesões na pele, ganglios, febre, calafrio, dor de cabeça, dor muscular, dor nas costas, cansaço extremos, bolhas, dor do corpo, ganglios, enchaços e coceira, procure um acompanhamento médico. Gostou do conteúdo? Subscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti